e sendo mais um vídeo para vocês rapaziada que hoje galera como vocês viram mano hoje é dia de desafio de futsal mano de futsal que de futebol de campo desafio de falta mano bom rapaziada mano eu como é isso amanhã é páscoa já né dia 31 amanhã é páscoa eu comprei vários doces ó mano é muito doce aqui ó deixa eu tirar para vocês vim aqui ó ó mano é vários doces aqui ó tem caixa de bombom tem bis mano ó tem esse chocolate tem cinco barras de chocolate tem estrento aqui mano e fora o resto mano mas já tem muitos prêmios aqui e hoje o desafiante vai ser o meu irmão que foi o que ganhou no sorteio para fazer o desafio comigo o cara é bom demais em chama pai que rapaziada vai funcionar como eu vou ficar no gol porque eu me destaco mais um no gol e ele vai 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 chutar dez chutes e se ele fizer cinco ele vai levar todos os prêmios beleza fechou bora então vou ajustar aqui tudo aqui vou tô pensando em botar o tripé aqui ó a câmera o tripé aqui para gravar porque acho que é melhor aqui rapaziada pensa num sol que tá mano hoje tá quente meu deus do céu você pode ver que eu tô suando que a gente já tentava fazer uns aquecimento aqui de boa e fora também que eu tô com uma dor nas pernas por causa do treinão de ontem mano tô morrendo então mano se inscreva no canal vai me ajudar demais porque fazer esses desafios aqui são caro sai caro para mim sai caro meu bolso então deixa muito lá que se inscreva e bora então vinho bora então os prêmios os chocolates no caso tem cinco barras de chocolate pode ver ó tem uma tem uma caixa de bis branco uma caixa de bombom e mais dois chocolates 30 rapaziada pensa no sol que tá hoje mano hoje tá muito quente mesmo tá quente demais muito muito ainda mano para ajudar eu botei uma camiseta de compressão para ficar exibindo os músculos botei outra camiseta por cima ainda eu tô com a roupa toda preta ainda né viu olha então mas vou deixar a câmera mais ou menos por aqui mais ou menos aqui assim vou deixar a câmera mano aqui ó que tá pegando um bom aqui ó aí tá pegando um bom bora então primeiro chute agora eu vou baixar o portuá no gol mano ó mano falta nove chute se ele já errou o primeiro meu deus de céu muito ruim ó rapaziada falta nove chute se ele já errou o primeiro já errou o primeirinho já ruim pra caralho bota bicho junto é rapaziada ele fez um se ele fizer mais quatro ele já leva todos os prêmios todos os prêmios mesmo aí pano cara olha que calor meu deus do céu velho nossa senhora muito ruim muito ruim faltou oito chute para ele Eu tô com vontade, cara, meu Deus, cara Vai com vontade, pô Vai Merda, caralho Merda, pô Desgraça Se ele fizer mais três, ele levou o prêmio Chupa Falta mais seis chutes Para ele, né, mano Ele já fez, por enquanto, dois Onde tu vai botar ela? Ai, meu Deus do céu Ai, 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 sai fora, que canalzinho Ô, tenta pegar E mandar uma no outro, cara Só pra fazer uma thumb legal Merda É, rapaz, se ele fizer mais dois Dois gols, ele leva todo o prêmio, mano Agora eu tenho o quinto O teu quinto gol, mano, agora eu vou defender Com vontade mesmo Vou defender com muita vontade mesmo Meu Deus, rapaziada Mas se entrava, eu não pegava, hein, meu Deus do céu Que graça Vai Vai que eu vou pegar Vai que eu vou pegar Merda, mano Merda, velho Caralho, mano Eu não tô pegando, mano Se ele fizer mais um, ele ganha, velho Que merda, mano Agora eu vou me jogar no chão Poucas ideias Rapaziada, se ele fizer mais um, ele vai levar todo o prêmio de especial de Páscoa, mano Especial de Páscoa mesmo Vai Vai, que eu vou pegar agora Vai 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 Nossa, que foi gol Já não foi, caralho, que bomba Nem eu vi, né Nossa, que na câmera, rapaz Tem mais quatro chutes tirando esse É, tem mais três chutes E já fez quatro gols Já fez quatro gols, velho Vai Aí já é um pênalti Eu falei de falta, né, cara Ah, não é sincera Cara, tu só tem mais dois gols, cara Tu vai perder o prêmio Eu não tô vendo isso Vai perder o prêmio, cara Vai fazer no ângulo Duvido, não vai fazer Tu vai perder todos os chocolates, cara Todos Só mais um Ah, só mais um Faz esse, hein Rapaziada, último gol Se ele fizer, ele leva tudo Tudo mesmo Nossa, que calor, velho Vai Te concentra, eu vou me concentrar também, mano Caralho Mano do céu Mano do céu O moleque é bom mesmo, hein, mano Fez os cinco gols, ele fez cinco, errou cinco Caralho, mano Caralho, velho Ó, mano, tá aqui os prêmios, ó Já, ó, Vinel Já pra falar que não é fake news Já Pega e já come um chocolate, ó Escolhe um 30, ó Pega aí, cara Ó, Vinel Ó, vou te dar eu aqui, ó Ó Tem dois 30 aqui, ó Esse aqui de chocolate Pra pegar, já, ó Pega tudo Isso mesmo, pai Mostra que tu Mostra que é de verdade mesmo Mostra aí, ó Mostra que é de verdade, mano Não, abre aqui na frente da câmera Abre aqui na câmera pra mostrar O cara tá com vergonha, mano Ô, mostra aqui, velho Mostra aqui pra mostrar que é de verdade Pra mostrar que é de verdade O cara vai comer tudo agora, mano Tudo agora mesmo, velho Desafio feito Rapaziada Não era o vídeo pra ele perder, não Era o vídeo já pra ele ganhar, já Mas meus parabéns Feliz Páscoa aí pra tu, mano Tudo de bom, velho Ele ganhou todos os doces Esse aqui Eu levei na mochila aqui Vou ter que levar, ó Tem caixa de bumom Tem tudo aqui Tem tudo pra ele comer, mano Tem um monte de doce aqui, velho Mas se você gostou Deixa o like, mano Se inscreve no canal, rapaziada Tô desejando uma feliz Páscoa aí Pra todo mundo Uma Páscoa abençoada Eu não ganho Páscoa Porque, um, eu tô de Eu tenho de fácil dieta, né Sou cheipadão Então, mano Deixa o like, mano Se inscreva no canal, rapaziada E até o vídeo Fui E aí